MÚSICA Raiva, aí é uma questão sua, não é uma questão minha, tá ligado? É uma parada que é complicada para todos os lados. E mais uma vez, é um moleque que não tem nem 18 anos e que se você for olhar na linha do rolê, ele foi e perguntou para um admin. Quem está errado aí, tem muita gente errada antes dele, tá ligado? Tem muita gente errada antes do Monezy. Tem admin errado antes do Monezy. Tem companheiro de time que olhou a tela dele e falou, continua usando, garoto. Tem muita coisa errada antes dele. Que é o que passa pela parada que eu fico mais puto. Que é, tem muito jogador aí que sabe que está rolando muita merda e não faz nada. E isso daí é somente a merda voltando na bunda dele. Por isso que eu quero que no final que se foda, tá ligado? Porque passa por muita coisa que já aconteceu.